Nosso amor é só uma história E quando você se for Direi que é minha religião Quando Panksyu matar o rei Vão me procurar com as pedras já na mão Eu vou dançar com as mãos No ar bem alto Levantar como Jesus faz Eu vou dançar Dança com as mãos No ar bem alto Levantar junte as mãos Dê seu perdão enquanto dá Pois não vou chorar por você Nem crucificar o que quer fazer Não vou chorar por você Pois sempre serei Maria Sangrenta Não somos arte pra Michelangelo Esculpir não vai traduzir Ela foi em meu coração Eu vou esperar em Paris No frio Epa! Morri Tudo certo! Eu vou dançar Dançar com as mãos No ar bem alto Levantar junte as mãos Dê seu perdão Enquanto dá Pois não vou chorar por você Nem crucificar o que quer fazer Nem crucificar o que quer fazer Não vou chorar por você Pois sempre serei Maria Sangrenta Não vou chorar por você Não vou chorar por você Nem crucificar o que quer fazer, fazer Não vou chorar por você, pois sempre serei Maria Sandro Liberá-te, meu amor